Hoje eu vou estar ensinando a criar arquivos opvpn free, então vamos entrar no site tcpvpn.com tcpvpn.com, vamos esperar, aguardar, carregar a página, assim que carregar toda a página vamos entrar no servidor SELECT em EUROPE, assim que entrar já no servidor, bora criar no serve em france, esperar carregar, assim que aparecer toda a página aí, bora ir no último tcpnfrance, bora clicar em CREATE USER NAME, assim que aparecer, bora lá, vencer a página, clicar aqui no username, então vira, editar um par de número aqui, sempre tem que ter nome e número, não pode esquecer disso, senão na hora que vocês for criar a conta, ela vai dar erro, esperar ela criar a conta, aí ó, ela deu erro, então tem que colocar certinho, pronto, vamos copiar e colar, agora sim deu, vamos copiar para acaso atualizar a página, nós não perder a conta, vamos copiar, bora lá, achar o bloco de nota, vamos salvar a conta criada nele, salvar a conta, bora lá, agora vamos entrar para editar, precisamos de ter esse programa que é exfile xproduct, bora abrir ele, clica nesses três pontinhos, assim que acabamos de clicar, bora em download, aí eu vou deixar um arquivo disponível para você estar editando, ele vai estar escrito no arquivo do Erivaldo Moraes, vamos achar o arquivo, aqui ó, achou o arquivo Erivaldo Moraes, clique no arquivo, clique em texto, esnote editor, assim que ele abriu, clique nesses três pontinhos, a sua direita, clique em editar, assim que ele tiver em editar, vamos lá voltar no bloco de notas, copiar a conta, aí vamos voltar lá de novo, é, é, vamos editar a conta aqui, apagar, selecionar essa aqui, substituir pela nova, vamos pegar a nova senha, pela nova senha, vamos voltar lá, substituir a nova senha, vamos voltar de novo, e pegar o IP, aqui, aqui, como eu criei no server francês, é, vai ter, vai estar o mesmo IP, então para quem não tiver com o mesmo IP, aqui, é só trocar o proxy, e trocar o remoto, assim que tiver trocado, vamos sair, salvar, pronto, está salvo, e vamos entrar aqui no arquivo opvpn, clique aqui nos três pontinhos, importar, importar, importar o perfil do cartão SD, vamos em download, cadê aqui, arquivo, Erivaldo Moraes, selecionar, ok, assim que está selecionado, bora conectar, pronto, só não pode, é, esquecer que tem que desligar o Wi-Fi, se não, não vai adiantar, desliguei o Wi-Fi, vamos esperar, aparecer o Hzinho mais aqui, apareceu, bora conectar, pronto, só fazer o bom uso, e aproveitar aí, o arquivo opvpn grátis, é isso aí, valeu galera.